Chama, não tá piscando, tá gravando, rapaziada, começando mais um videozinho, já deixou seu like Naruto, como que vamos? Só salvinho, tá ligado, meu irmão aí, ó, com a facteira, vamos que vamos, né, tá fazendo as entreginhas, né, esperar tocar aqui na Uber, né, mano, esperar tocar, só salvinho, vamos ver se tá indo pro Tietê, né, se bem que final de semana o Tietê é embaçado, hein, Eu não sei como vai tá o microfone, né, rapaziada, tem que tá bom, né, mano, já fiz teste aí, vamos ver se fica bom, 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 Só vamos, o Tiago, o Diniz, já tão na ativa, né, ele tá ligado como é, né, O busão, lerdeza do carai, pelo amor de Deus, pode entrar em uma rua, né, Beleza demais, aí não adianta, Ô, mano, o que que esse ônibus faz, mano, meu caralho, Tá foda, hein, ó, tá foda, hein, mano, sexta-feira embrasando, hein, Só vai, aqui sempre tem louco, Senão vou entrar dentro do Tietê, mano, só pra tocar uma, Acelera essa bodega, Buzinar, que essas porra não vê, mano, Acho que só preciso ir atrás de um, Atrás de uma coisa, Ou foi reto, não sei, né, É, igual, maior trânsito na Marginal Tietê, Não tô vendo é sexta-feira, Não sei se ele continuou, Ô, carrozinho, Vou entrar no Tietê, rapaziada, Já volto aí, É isso, rapaziada, Tocou no brecada Marginal, Só vamos, Trânsito intenso, né, mano, Eu não sei o que o povo quer fazer, Quer sair tudo hoje, tá ligado? Vai começar a buzinar, mano, Queria ir pra faixa do meio lá, Queria ir pra faixa do meio, Olha o que tá tendo comando ali, Rondeu o acidente ali, Tem um buraco na via, mano, Só queria sair daqui, mano, Eu só queria sair daqui, Só vamos, Tem um botão que me atropelhar, Ah, o caminhão quebrado, Só vamos, rapaziada, Chama, não tá piscando, tá gravando, Seja muito bem-vindo a este canal, Victor97, Tá piscando, tá gravando, Já apertou o play, Já se inscreveu no botãozinho vermelho aí embaixo, Inscreva-se, Ativa o sininho, Todas as notificações, E vamos que vamos, Vamos ver quanto eu consigo fazer hoje, Rapaziada, Vamos ver, Meu irmão ficou no, Ficou no Tietê Plaza, Lá, Eu tô com no, Becada Marginal, né, Vamos ver, né, Vamos ver, né, Só vamos, rapaziada, Nossa, já tava esfriando, hein, A temperatura já tá caindo, Mas noite agradável em São Paulo, Nem nada, Essa estrada aqui dá acesso pra, Alto da Lapa, E Vila Leopoldina, Ali, Baixa aí, Marginal, Marginal Tietê, E só vamos, né, Primeiro entra aí, né, No mercadozinho da Marginal, O cara fica parado, Vai ser nada, Vai entender, Só vamos, Chama, né, Tá piscando, Tá gravando, Uau, Uau, Os cara vem com o farol alto atrás de si, mano, Tem uma raiva, Essas porra cega, mano, Essas porra cega, mano, Essas porra cega, mano, Vai ter, É foda, Ó, Os piás já tá mandando mensagem online aqui, Hahaha, Tá gravado, hein, mano, Tá gravado, Tá bom, É isso, rapaziada, Já eu volto aqui, Eu vou tá pegando o, Pedido aqui no, No mercado da Marginal, Não, Aí já volto com vocês, mano, Já volto, rapaziada, Chama, rapaziada, Saindo do, Do mercado marginal, E queimou, A lâmpada da lanterna, Como sempre, Não sei o que que acontece, mano, É, Eu devia ter entrado na outra rua, É, Eu devia ter entrado na outra rua, Que ia subir, tá ligado, Vai fazer o que, ó, É, Vai por aqui, né, 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 Ainda bem que o freio tá bom, hein, mano, Ainda bem, Ainda bem que o freio tá bom, hein, mano, Tá bom ou ruim tá sem lanterna atrás, Mas deixa eu andar logo, vai, Deixa eu ir aqui, mano, Eu espero que a luz de freio comece a funcionar, Porque se não começar a funcionar, Ela fodeu, ó, Aí é osso, né, Aí é osso, rapaziada, Agora já fechou tudo os bagulho, Não dá pra trocar não, Só chamando da Vilma, Ah, rapaziada é isso, né, A carreira tem que abrir, né, Pra, Ó, o caminhão vai, Fogo, O cara quer tomar, Duas, Duas coisas de faixa, mano, Aí é foda, né, Tomar duas coisas de faixa é osso, Aí é foda, né, Tomar duas coisas de faixa é osso, Tomar duas coisas de faixa é osso, hein, mano, Aí não dá, né, rapaziada, Então, Pegar aí, agora aqui, né, Sucessinho, Só o bom, Ali não pode entrar, Porque, Vai cair na pista expressa, Conta a expressão, Ó, Certo é bom, né, Cada motorista aqui em São Paulo, Rapaziada, Que só foi doce, hein, Já usa meu código aí, ó, Quer trampar na Uber Eats, mano? Usa meu código aí, Vamo que vamo, Tá ligado? Eu vou sair nessa saída aqui mesmo, Se não for essa aqui, Já é um, É isso, rapaziada, O projetinho da Intruder vai ficar chave, hein, Só até ia dizer que vai ficar chave, rapaziada, Vocês vão gostar, mano, Vai ser Intruder mais chave do Brasil, Mais chave do Brasil, Porque ninguém vai entender nada, Tá ligado? Aí que os caras, Ai meu Deus, Vai filhão, Vai, O outro me para bem na, Bem na esquina, Vai entender, Mas filma mesmo, Cava de Playboy, Filma mesmo, mano, Que tá ligado, né, Só corre uns motoristas, hein, Rapaziada, Só chamando da Vilma, Ó, O cara vai no, No mesmo coisa aqui, ó, É isso pra sair do lado, né, Isso que dá, Rapaziada, Playboy é assim, mano, Playboy é assim, Tem que andar devagarzinho, Tem que andar devagarzinho, Cara, esses lado aqui, Eu não conheço nem, É isso, rapaziada, Eu já vou tá encerrando aqui, Ó, tô com outra, Deixa encerrar aqui, Ó, Olha o que o CG Zero faz, Rapaziada, Tudo Honda, Tudo CG Zero, Os caras, Os caras, O que os caras faz com a moto? Os caras, Mói o motor da moto, Só por Deus, hein, mano, É que eu não sou esses loucos aí, filho, Isso é louco, mano, Esse cara, Mói o motor da moto, Só por Deus, Ué, o outro fica parado, No meio da rua, Só por Deus, Rapaziada, Tocou no Tietê, No Tietê, No Mac? É, no McDonald's, Só vamo, Os piados tão lá, mano, Eu tô tentando chegar lá, O mais rápido possível, E é isso, rapaziada, hein, Só vamo, Tem um rondelezinho aqui, hein, Tem uns carros a andar, né, Tá ligado, né, Porque tem uns carros que não andam, mano, Não andam, Não andam, Ó, mano, Quase que o Bruno na rua, Descão, Não sei o que acontece, Que eles param ali, mano, Aí o outro farol fecha lá, ó, Tem uma raiva, mano, Oh, meu Deus, Tô tentando sair, Trailes carros aqui, mano, Vai, 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 Ludmets, Tem mais Vamos aposar Vou entrar aqui no chito e acho que os piados estão ali, mano Acho, não tenho certeza Eu tenho certeza, mas eu não acho Os piados saem, ó É isso, rapaziada, eu volto aqui Chama, rapaziada Tá piscando, tá gravando Se liga Se liga nessa fanzinha aí, ó Piscar alerta Colocou a paradinha aqui, ó Aí, que mais? Ele colocou o escapezinho da hora ali, ó Um G-Moto Só vamos Agora tá chave, hein Tá chave, vamos acelerar daqui, ó Ó, que da hora Chave, né, rapaziada? Já deixa o seu like maroto aí, ó Se inscreve no canal Vamos que vamos Se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí E aí